O que já falamos, né, do Ricardo Lewandowski, futuro ministro da Justiça, deixa eu chamar o Duda Teixeira, foi só eu falar pra equipe que o programa estava rodando sem erro e eu erro o nome do Duda Teixeira, né, é bom que eu pago com a minha própria língua. Duda Teixeira, vem pra cá, meu querido, porque essa não é a matéria de capa, matéria sobre o Lewandowski, mas é uma das matérias que compõe a edição dessa semana, então deixa eu só tocar um pouquinho no assunto, porque eu já trago, depois eu volto pras matérias principais. A matéria que foi publicada hoje, eu com o Carlos Greb, falando um pouco sobre as expectativas do Lewandowski à frente do Ministério da Justiça, sendo que, se depender do que ele fez no STF, o cenário não me parece um dos cenários mais, digamos, que prósperos para o Ministério da Justiça. Boa tarde, caro Duda. Boa tarde, Wilson. É sempre um prazer estar aqui no meio-dia. É isso aí, matéria do Lewandowski, tá bem legal, daquele repórter que a gente importou lá do Maranhão, ótimo, sempre boas surpresas. E o Lewandowski, se a gente retomar ali a trajetória dele, né, ele é um cara que sempre foi muito bonzinho demais com aqueles que estavam acusados no mensalão, né, ele tentou, fez o que pôde ali para livrar o José Dirceu, o Genuíno, depois ali também questões ali de encarceramento em massa, né, que ele também é contra. E aí agora esse cara é o sujeito que vai cuidar do Ministério da Justiça, que inclui a pasta da segurança pública. E aí a pergunta que a matéria tenta responder é como é que ele vai se comportar em relação às organizações criminosas, né, não mais tanto aos corruptos de colarinho branco, mas esses criminosos que estão aí pelas ruas, né, e que estão roubando o celular, e que estão assaltando as pessoas, será que ele tem, como é que ele, que postura que ele vai ter. Então acho que a matéria, traz o, a matéria que vocês fizeram, traz essa trajetória dele e traz também esses bastidores, né, de como é que ele está montando aí o gabinete, os nomes que ele está chamando e o que que isso revela aí sobre o que que ele pode fazer daqui para frente. Ô Dudu, vamos falar sobre a capa, ô Fred, coloca aí por gentileza, Fred não, ô Mateuzinho, coloca aí a capa, ele voltou, Trump is back, né, aproveitando o, a votação expressiva que ele teve no, em Iowa, na terça-feira, e aí nós já traçamos um, mais ou menos um cenário sobre o Donald Trump, seus desafios, e também a concorrência com o Joe Biden. No caso, tem muita gente ainda que, que está vendo essa vitória do Trump aí com uma certa negação, né, do tipo, não, não é possível, né, o cara mandou aquele monte de gente lá para invadir o Capitólio, ele é uma ameaça à democracia, ele fala um monte de absurdo, só que essas primárias mostraram muito bem, o Trump continua com um apoio muito forte, né, nos Estados Unidos, é o grande favorito para levar a indicação do Partido Republicano, e ter uma chance aí de, é, de vencer a eleição geral em novembro, que é o que os americanos falam de 50-50, né, 50% para ele, 50% para o Biden. Então, é hora de começar a pensar nessa possibilidade. é, a matéria explica um pouco, né, por que que o Trump, é, está indo tão bem, é, porque tem muita gente que fala, e aí, baseado em números, né, que a economia dos Estados Unidos está indo super bem, é, de fato, teve uma redução na inflação, o PIB está crescendo, é, mas aí a gente investiga um pouco a história, e, assim, o que as pessoas hoje estão conseguindo comprar, o que as famílias hoje estão conseguindo comprar, é menos do que elas compravam em 2021, em 2020, então, não é porque os números da economia, os números macroeconômicos estão indo bem, que a situação de vida das pessoas melhorou. Então, isso é uma coisa que ajuda a explicar, e o Trump, ele está vindo com uma cartilha muito parecida com aquela que ele tinha em 2016, né, então, a, essa coisa de atacar os imigrantes, é, está caindo muito bem, é, e sempre foi um discurso até que, apesar de ser meio, meio tosco, ou de ser tosco, né, de ser escroto, ele fala que os imigrantes estão envenenando o sangue dos americanos, é, essa é uma frase que, que sempre caiu muito bem por lá, é, mais da, mais da metade da população americana concorda com ele. É, e ainda temos, nos Estados Unidos, o fenômeno que é do, do sem teto, aumentou muito a população de sem teto nos Estados Unidos, em várias cidades, é, é, é um problema grande, é, isso tem a ver com esse, que eu estava falando, do aumento do, do custo de vida, vida, então, o aumento do custo da moradia aumentou, tem mais gente que não consegue, então, pagar aluguel, é, ou fazer um crédito imobiliário nas ruas, essas pessoas estão junto com, é, os imigrantes ilegais, com os viciados em drogas, são cenas lamentáveis, e aí o Trump aparece dizendo, olha, os, a culpa é dos democratas que abriram a fronteira e esse monte de gente veio, veio, veio pra cá. Então, tudo isso cai muito bem no eleitorado e, e dá resultado nas pesquisas eleitorais e nessas primárias aí que ele vai papar facilmente. É, e temos aqui o Luiz Borges, que assiste o programa lá de Miami, acho que um abraço pra você, Luiz. Se você puder depois aqui no chat comentar como é que tá o clima nos estates dessa primeira vitória do Trump, enfim, o que que as pessoas falam na rua, se você puder depois compartilhar aqui com a gente, eu te agradeço. Ô, Duda, algum outro destaque da revista pra gente já dar aquela pincelada aqui pra nossa audiência? Tá, é, eu entrevistei o José Vicente da Silva Filho, é, ele já foi secretário, a gente tava falando de segurança pública, é, ele já foi o secretário nacional de segurança segurança pública, né? E tem uma avaliação interessante sobre essa, essa morte da esquerda de achar que a pobreza é que leva a um aumento da criminalidade, né? O que é uma grande bobagem, é, é até uma injustiça falar esse tipo de coisa, porque é como você, se você dissesse que todas as pessoas pobres acabam virando criminosas, então é um desrespeito com as pessoas que não são criminosas, falar esse tipo de coisa, mas o que ele, que ele coloca aí, baseado nas pesquisas, inclusive pesquisas dos, que foram feitas nos Estados Unidos, né? É, que essas ações sociais, é, aliás, isso foi até assunto do, de falas do Barroso e do Lula essa semana, né? Mas que essas ações sociais do tipo, é, ensinar as pessoas a fazer, a ler livros, né? É, eu, bom, eu, isso eu, eu estimulo isso, mas que essas ações do tipo, olha, vamos dar aula para as pessoas que saíram da, das prisões, é, 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 ou vamos tratar os adolescentes que estão infratores, né? É, que essas coisas não têm impacto na redução da criminalidade, né? É, a, no comando do Flávio, do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é, do Flávio Dino, é, havia essa abordagem, provavelmente isso vai continuar também com o Lewandowski e não dá resultado, não tem evidência de que você, fazendo ações sociais, você reduz a criminalidade e isso é porque essa relação de que pobreza leva ao crime, ela não existe, isso é falso. E falando ainda sobre retrocesso, sobre dificuldades do PT em olhar para frente, sem necessariamente ficar com o pé no passado, temos uma outra matéria, que é outra reportagem interessante, é, que aborda a volta de José Dirceu. Temos a imagem aí, ô, Matheus? Dessa? Enquanto o Duda fala, Duda, Dirceu está de volta, é isso mesmo? Procede produção. Ele já está voltando e o Graeb, Carlos Graeb, que escreve a matéria, ele foi bem, é, ele foi bem arguto aí, que realmente, assim, a gente, é, nas últimas semanas, ele já começou a sair um pouco da toca, né? Então ele começa a falar aí para jornalistas o que que ele acha, começa, por exemplo, da escolha da Marta Suplicy, como vice aqui na chapa do Boulos em São Paulo. Então, assim, começa já a dar opinião sobre política, né? Ele diz, olha, o PT precisa apoiar o Fernando Haddad e aí até quem tem que tomar cuidado é a Gleisi Hoffmann, né? Porque é presidente do PT e sempre estava brigando com Haddad. Então, pode até ser uma vontade do Dirceu de voltar ao posto que ele já ocupou. E o Dirceu já foi condenado em vários processos, ele tem aí nas costas há 42 anos de prisão, mas tem já um esforço dos advogados dele no STF, isso está lá com Gilmar Mendes, para ver se consegue um perdão aí para ele. Então, ele já está se preparando, essas coisas também, quando acontecem, elas vão acontecendo meio que de uma maneira meio coordenada, né? Então, é para a gente realmente ficar de olho, porque parece que o Dirceu está realmente querendo voltar e ir preparando esse caminho aí. É, na semana que vem eu vou trazer alguns bastidores aqui no meio-dia sobre essa vota do Dirceu e sobre esse ímpeto do petista de tentar fazer parte novamente do núcleo duro, inclusive do governo Lula dentro do Palácio do Planalto. É bom lembrar que nessa edição, gente, temos artigos do Jerônimo Teixeira, do Alexandre Soares Silva, Ivan Santana, Rodolfo Borges, está no comando da ROME, José Zias Teófilo, Augusto de Franco, Letícia Barros, José Neumann Pinto e H. Menon Mendes Pedreira. Duda, você está dando sorte para a gente, rapaz. Já temos 430 likes, é isso, Matheus? 430 likes. Gente, vamos rumo aos 500 likes. Ou tem 500 likes ou o Duda Teixeira não volta. Gente, brincadeira, o Duda Teixeira vai voltar aqui com 500 likes. Fala assim, ó. Por favor, Duda. Ou tem 500 likes ou o Duda Teixeira não sai. Aí você vai ver que rapidinho vai ter os 500. Isso, ninguém vai sentar o dedo no like, meu amigo. Aí todo mundo, não, pra que eu vou sentar o dedo no like se eu gosto do Duda Teixeira, rapaz? Que isso? O Duguinho fazendo sua participação especial, 440 likes. Por favor, gente, vamos aumentar esse número de likes, porque você sabe, quanto mais likes a gente consegue passar esse programa, nós conseguimos transmitir esse programa para um número cada vez maior de pessoas. Por quê? Porque como é que funciona o algoritmo do Google? Ela entende que as pessoas estão gostando, que as pessoas, poxa, esse programa é legal, tem aquele apresentador com uma cara de indiano, que ele funciona bem, que ele faz uma piadinha ou outra. Tem aquele comentarista maravilhoso lá da economia, tem aquele outro comentarista maravilhoso da área internacional e por aí vai. Gente, é isso. Duda Teixeira, obrigado pela tua participação e, ô, ô, Matheus, temos aí a história da sonda do Japão ou não? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Duda Teixeira, obrigado pela atenção, querido, obrigado pela sua participação em mais uma edição do Meio de Brasília e até semana que vem. Vamos ver se a gente consegue manter o esquema da nossa reunião de pauta das segundas-feiras, né? Ainda vou ver no grupo do Capitá-Firma se a gente consegue debilitar isso na próxima semana. Obrigado, querido. Tá. Wilson, eu adorei a ideia da reunião de pauta na segunda, achei que foi demais, mas semana que vem eu vou tirar uma folguinha. Ah, é verdade, rapaz. Você tá de folga, rapaz. É verdade, rapaz. Mas no retorno eu volto, hein? Deixe o meu lugarzinho lá pra mim. Tá certo, querido. Duda Teixeira, obrigado pela atenção, boa folga pra você, você merece, descanse e até a próxima. Tchau, até a próxima, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.